Salve galera da Mix, DH e Leizinho aqui do Turma do Pagode, Caramelo. A gente vai fazer uma versão aí agora, acústica. Nossa um novo som, praia e sol. Que delícia! Participação da Turma do Pagode. Tô aqui com o Cine, com a Turma do Pagode. Ae gente, muito bom estar aqui com vocês. A gente vai conversar sobre a parceria que eles fizeram. Uma parceria até inusitada, eu diria. Mas antes, eu queria dar uma lição de casa pra vocês até o fim da entrevista, tá bom? Queria que vocês pensassem em uma pergunta pra fazer pra Turma do Pagode, só pro final. Só não vale sacanagem. Bastidores é o melhor. Se quiser falar alguma coisa de bastidores, melhor ainda. Não, vamos falar. Vamos lá, espera, daqui a pouco. Isso! Isso! Quero mais, muito mais, mais, mais. Make me feel good, make me feel right. Quem realmente foi o responsável pela parceria foi o Bruns. Ele pode contar mais detalhes aí no canal. Foi engraçado, eu falei num programa uma vez, tipo... Ah, o que vocês tão ouvindo? Eu falei, ó, tô ouvindo o CD do Turma do Pagode. Aí o Caramelo botou no Twitter e aí eu comecei a falar com ele. Aí fui num show, bebi um pouco. Ficaram à vontade. Ficaram à vontade. Ficaram à vontade. Ficaram à vontade. Ficaram bem recebidos. Ficaram bem recebidos. Ficaram bem recebidos. Ficaram bem recebidos. Aí dá mais... Tem mais comida que nosso camarim. Com uma casinha modesta na beira-mar E à beira-mar poder te amar Vocês já tinham escutado algumas músicas doaat? Já, já, já. Eu conheço aquela música lá como que acontece? As folhas, né? As folhas? Ah, eu tô trocando um nome, mas é... É que tem flor no meio. Eu topei. Eu escuto muito hip hop, hop... Eu escuto de tudo, então, geralmente, eu vejo vários clipes e bem eu peguei eles na época que aquele clipe estava estourado e tal, que eles, no show deles. E é emocionante, né, aquele clipe, porque começa a maior choradeira do peão aqui no peão. O lançamento, a gente tá preparando um lançamento bem diferenciado, assim, vai demorar um pouquinho mais, mas vai valer a pena. Provavelmente sai na segunda quinzena de fevereiro. E parceria, até o momento, a gente tem a Turma do Pagode e o MC Guimê também participou de uma música. Caramelo, e a respeito aí da Turma do Pagode, vocês lançaram essa semana, acho que é uma música nova, né? Que a gente tem tudo a ver. Agora vai começar a tocar, a gente tem tudo a ver nas rádios. Mais um lançamento do nosso DVD, o Som das Multidões, que a gente já vem trabalhando. Graças a Deus com o Lancinho aí, sendo sucesso, música, aviação e outras músicas. E agora a gente tem tudo a ver junto com o Praia e Sol. Pode estudar na rádio. Fica tudo certo. Vocês vão tocar Praia e Sol no show de vocês? Estão esperando já, deixar só a galera abraçar legal. Não vai ter jeito, o pessoal vai pedir. A gente tem tudo a ver. Quando a gente faz amor, é sobrenatural. A gente tem um fogo mais especial. É um negócio legal pra nós e um negócio legal pra eles. De repente, abrem portas pra nós, assim, com o público deles, ou alguma coisa assim parecida. E vice-versa. Um deles assim, olha, do nosso pra eles. Então... Vou dizer pra vocês, viu gente, tá tão bonito esse momento, a gente queria dar um abraço pra todo mundo. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, beleza? Estou tristinho, me esteja a mão. Hoje em dia tá difícil me nascer. Só que vocês não vão fugir não das perguntas, então assumem quem vai fazer pergunta pra quem. Eu queria fazer essa pergunta pros caras. O que que eles, tipo, pensaram? Pô, será que nossos fãs vão achar? Pra gente foi mais tranquilo que a gente sempre... Do pessoal ficar bravo? A gente sempre brincou, a gente sempre brincou em show. Já cantou a música de vocês no show brincando. A galera do Brasil, do nosso gênero, é bem aberta, assim. E a galera canta. A gente canta coisa de vocês. A gente sempre curte tanto sertanejo, quanto funk, quanto samba, quanto algum pop que esteja rolando. A gente sempre faz alguma brincadeira e a galera sempre vem junto. Queria poder te mostrar. Já tá nos planos ter nosso lugar. Obrigado. Vocês conferem. É bom. É bom. É bom. Valeu. E obrigado aí também, de eu fazer parte disso aí. A gente tá começando com vocês disso aí. Só não chora. Da parada toda. É bom. Não vou chorar. Vai chorar que não tem lente. Vai chorar que não tem lente. Vai chorar que não tem lente, irmão. Mas eu tenho certeza que muita gente já chorou e muita gente vai chorar ouvindo a música, que é uma música bonita. É isso aí. Que você lembra ou você vai pensar numa pessoa que não tá só cantando. É, a música é isso. Meu coração tá apertado, olha. Estou sem palavras. Acho que eu vou... Vou encerrar aqui. Acho que eu vou sair daqui e vou pra praia já. Vamos aproveitar que tá todo mundo emocionado. A melhor coisa pra afogar as mágoas é a gente tomar uma. Vamos tomar uma lá, valeu. Vamos afogar nossas mágoas, valeu. Acordo cedo, posso ir pra a gente ver. Posso ir a gente ver.